O objetivo principal da Escola Dânia é ensinar nossos filhos da comunidade islâmica em Curitiba a língua árabe e a educação islâmica. Para os muçulmanos, em geral, é a língua que foi revelada ao Corão. É através do idioma árabe que se entende melhor e compreende-se melhor ao Corão. A língua árabe é uma das línguas mais faladas no mundo. Quanto mais a pessoa aprender e se aprofundar no ensino, no aprendizado da religião árabe, maior, melhor e mais completa será seu entendimento em relação à religião islâmica. Nós aqui na escola sabemos a importância do estudo da religião islâmica no meio de uma sociedade que não é muçulmana. E graças a Deus, os números dos alunos já passaram de 60 alunos de várias faixas etárias. A Escola Dânia oferece uma oportunidade excelente aqui em Curitiba, recebendo alunos de diferentes tipos de sociedade. Então, o nosso propósito é fazer com que as crianças entendam a religião e que eles possam levar a religião que eles têm dentro de casa para fora. Lembrando que todos os cursos na Escola Dânia são gratuitos. O idioma árabe é um dos idiomas universais. E quem aprende de uma árvore, com certeza, ele irá aprender as coisas benéficas para esse mundo, para essa vida que ele vive e para outra vida também. Aqui na Escola Dânia estamos de portas abertas, esperando a todos. Sejam bem-vindos. Obrigado. 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 Obrigado.